Uhul, uhul, uhul Uhul, 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 uhul Visão, vou passar pros menor que desejo o menor dessa vida É sofrida, das conquistas é resumo da nossa corrida Uhul, dinheiro é gostoso, mas também faz mal Acendo um bec ou suxa liberal Bebrando esse beat, acho normal Um beijo, meu fim, não me inspira, legal 100% aumenta a contabilidade A habilidade de fazer as gatas se molhar Esse bico olha, já quero vijar, não manda Se quer um tormento, aguento o onco da Refeita, senta-se os maloca atrás de ador de lalá Faveladão mesmo, quero ver cês pegar Se a mosca eles me pegam, eu não toco, couro come, o de tato, os mandrake, as tato, lobisomem Preto chique de favela, elas querem meu telefone Bad boy perfumesala, tipo a fumaça do Kank Água parada da Dane, nossa tropa faz por onde? Tamo a mil, de BM por aí E tu fica no pio, nem me viu Sente o cheiro do Kank Mas a chave é o titio É três dias de loucura, esse é o Brasil Pra te abraço, velhinho Diferente de tudo que existiu Canal Brega Músicas Oficial O Bravo dos Graves Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o Júria Visão Vou passar pros menor Que desejo o menor dessa vida É sofrida É conquista, resumo da nossa corrida Dinheiro é gostoso, mas também faz mal Acendo um beck, ouço um cerebral Lembrando esse beat, acho normal Um beijo, meu filho, me inspira legal O tempo aumenta a contabilidade Fazer as gatas Esse beat, olha já que é um vida Tá linda